Boa noite, guerreiros e guerreiros de São Paulo Tornal Estamos aqui analisando o dia, voltando desse nosso dia bem produtivo, né? Estivemos ali na Rádio Pop, agradecer o Milton, o Guto, o Dr. Coelho, toda a equipe da Rádio Pop Agradecer o Fábio, da TV Itapetininga, parceiros que sempre estão aí nos dando voz Mostrando, escancarando a realidade de São Prisional Hoje aí, mais uma denúncia nossa, uma denúncia de déficit funcional e fuga de preso lá no CPP de Rio Preto Que saiu ontem, publicou ontem na Record de São Paulo Acho que a categoria está vindo, né? Basta vir aqui no feed do Instagram, no Facebook, no site do sindicato, lá no meu YouTube Toda semana vocês vão ver denúncias e denúncias Nós estamos ganhando a pauta Infelizmente, estamos ganhando a pauta porque não dá para comemorar Porque o que nós estamos denunciando é realmente um colapso que está acontecendo no sistema prisional E cada dia que passa, nós estamos apertando mais Acabamos de sair de Iperó, falar com os servidores lá Vamos entrar com a ação ali para interditar a unidade prisional E vamos fazer isso daí, nós vamos fazer em todas as unidades É um trabalho meticuloso, é um trabalho jurídico É um trabalho que vai exigir reuniões aí com o jurídico, com o juiz que é corrigedor Então, nós precisamos muito, muito do apoio de vocês Porque nós só temos todas essas denúncias aí, porque vocês nos mandam Quando já, daqueles 11 apurações preliminares correspondendo à corrigidoria o ano passado Eu demonstrei ali para os corrigidores que o sindicato é acionado Então, nós estamos vivendo um desmonte, um descaso Uma falta de respeito com a categoria Uma falta de respeito com os gestores e caras da deputada Essa questão do DGEP Até a questão de folga aqui, porque eu não gosto também de... A gente procura ser muito coerente A questão da folga SAP aí Eu recebi vários informes aí, várias notícias Várias questões bem... O pessoal me relatando aí Que a folga por hora não está cortada Mas foi pedido sim uma avaliação Recebi ligações no final de semana E todo mundo viu que eu postei O que eu postei? Se vocês tinham recebido algo Nós não somos da turma que quanto pior, melhor não, pessoal Nós queremos o melhor Só que temos que cortar na própria carne Não tem como não expor os erros dessa gestão Os erros do governo Porque eu gostaria muito Que o Tarcísio Tivesse o mesmo empenho Que ele tem com a PM e com a Civil Gostaria que... É, tá Gostaria que o secretário nosso da SAP Agisse com o mesmo rigor Do The Hit Mas parece que o rigor é mais para os servidores Não é para o preso Ou será que eu estou Delirando? Então nós temos aí É emergencial Como resolver esse problema? Esse problema do teste funcional Superlotação A gente vai procurar parceria com o judiciário Com a OAB Vamos procurar direitos humanos também Porque tem que ter uma solução Claro, qual a solução? Contratação Mas todos nós sabemos Para contratar hoje Quanto tempo É ir para um concurso Para as pessoas estarem aptas E até isso O concurso é aprovado Então é por isso que Algumas unidades funcionais A gente vai exigir aí A paralisação A gente está parcialmente Para não receber mais presos Porque a gente sabe também Que é um paliativo Então O governador Tarcísio Eleito Governador de São Paulo Ele tem que Está na hora de ele começar A olhar bem para a SAP Olhar bem para o nosso problema Porque o nosso receio aqui O maior receio é Com a vida de cada servidor Com a vida de cada servidor Porque É o que pode acontecer Rebeliões Mais fugas O CB aberto A USPP Com invasões Com arremessos Com troca de tiros Pessoal É urgente E para tudo isso Dessa hora que a gente está fazendo A gente depende da união nossa Depende da união De cada um de vocês O esforço aqui Não é pouco não Pessoal Hoje nós acordamos aqui 4 da manhã Está aqui o Fernetão no piloto Voltando aqui Está aqui com pedra Com pedra no rim Na bexiga Ela desceu para a bexiga Semana passada A gente ficou afastadão Mas está ainda com a pedra aqui Tem que colocar para fora Só que nós Fizemos um compromisso com vocês E vamos cumprir aqui A nossa missão Vamos cumprir A nossa missão É o que eu tinha falado Por que o Tarcísio Até agora Não foi visitar A unidade profissional Ele deveria ir lá ver O Tarcísio deveria ver Porque está difícil pessoal Está ficando cada dia mais difícil A gente ouve Inclusive de pessoas experientes De pessoas Inclusive com cargos Em Iraçap Porque não adianta Esse território aqui é nosso Eu não sou melhor que ninguém Eu não quero Eu não estou aqui Para medir força com o secretário Só que esse território aqui é nosso Nós conhecemos esse território O estranho aqui São quem veio de fora Que se ouvisse de verdade Teria como gerir Os coronéis São estranhos na SAP Eles não são no nosso meio Como se qualquer um de nós Estivéssemos lá dirigindo A Polícia Civil e a Polícia Militar Nós seríamos um estranho lá E aí sim Deveria Ter humildade Para convencer Para conversar Sabe por que eu falo isso aqui pessoal? Realmente Hoje eu sei que tem pessoas Que eu abri uma live Tem pessoas aqui Correditoria Tem pessoas loucas Para catar E as palavras chegam Tanto é que Será que até o final de semana Nós teremos mais novidade Contra o DGEP? Teremos novidade Contra a questão Do nível de função ou não? E como Eu estou falando Em peró aqui Pô jabá O secretário Que está implantando A Operação Legalidade E mais uma vez pessoal Vou reforçar de novo aqui Nós não temos nada Contra quem está Desviado de função Quando a gente chamou Quando a gente chamou A Operação Legalidade É uma operação Que pode durar dias E voltar E voltar para o seu estado Escorro Novamente Peço que vocês assistam aí Depois a gente vai passar Para o canal Lá do Youtube A entrevista na Rádio Top Lá na TV Tapetilinha Nós escolhemos bem sobre isso Nós queremos Precisamos Que nossos problemas Sejam resolvidos Então pessoal Lutar sempre Desistir nunca E não importa Os obstáculos Nós estamos aqui No dia a dia Na estrada Para Construir uma categoria forte Esse E não foi o Fábio Jabal O Fernet O Cifras Peça Que inventou isso não Nós somos apenas A continuidade de pessoas Que lá atrás Sonharam Com uma categoria forte Uma categoria unida Uma categoria reconhecida Muito mais O dinheiro é necessário sim Mas o reconhecimento Por parte do governo O reconhecimento Por parte das autoridades Dessa função Que é invisível Que ninguém nos vê E é por isso que Em vez de cada um de vocês Ficarem aí Quando tem algum debate Aprender O debate Sempre vai ser necessário Para a gente poder Debater Porque é bíblico O debate Nasce a luz Da reunião de sábios Vai ter uma decisão boa Nós temos que pensar Realmente No nosso futuro No nosso dia a dia Em voltar seguro Para a nossa família Beleza? E aqui estamos aí Pessoal Nós temos aí Nós temos aí Ontem eu estive Na confritação de São Paulo Estamos também Na vida política Atuando bem na vida política Estou recebendo um convite aqui Para sair com a data vereador Inclusive pelo PSD Agora Partido do Kassab Estou para ter uma reunião Com o Kassab Estou Estive reunião Com o Edson Aparecido Na prefeitura de São Paulo E precisamos sim Nos envolver Na vida política Porque esse 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 É o lugar Que realmente se resolve as coisas Nós precisamos partir Para a vida política E eleger vereadores Na capital Eleger vereadores Na Na No interior Eleger prefeitos Para fazer a nossa base eleitoral Então Aqui a gente não para nunca pessoal Apesar De todas as dificuldades Que nós temos Nós não paramos nunca Pensando no melhor E isso aqui não é É o dia a dia Vocês estão vendo E procuramos dar sempre Transparecimento Em tudo que nós fazemos Então hoje foi um dia Muito bom Agradecer mais uma vez Ao Milton Da rádio Da rádio Pop Ao Guto A toda a equipe lá O Fábio Da tapetilinha Agradecer ao pessoal De Iperó Que ficou lá Após o plantão Mesmo um plantão Defasado Mesmo uma carga Uma carga Uma desigência tremenda Agradecer também A diretoria lá De Iperó Também que foi Até a suportaria Nos receber também E agradecer a todos A todos vocês Que nos acompanharam hoje Pessoal É importante Quando a gente for Numa rádio Numa TV Vai lá Igual hoje Foi muito bom O pessoal até elogiou Toda vez que você vem aqui Categoria comparece Tem que cobrar Tem que mandar mensagem sim Porque Os nossos diretores Os nossos diretores Os nossos superiores Tem que saber Que a categoria está Realmente A categoria está O sentimento dela Estamos sendo massacrados Desrespeitados E aí assim pessoal Tudo que nós construímos Durante Todo mundo sabe Quem pagou preço Quem deu a vida Quem morreu Quem realmente Construiu Olha só os canis O que estão Fazendo com O canis de caramba Depesional Eu recebi aqui informações Que inclusive o Palomo Falou sobre isso Que não é nem para emprestar Essa integração Que tem lá na região De Ribeirão Preto Com o campo farejador E tudo mais Então assim Nós não podemos Deixar que destruam O que nós construímos E nós queremos Construir mais A hora agora De construção Não é de destruição E não vai ser Alguém que veio de fora Que vai poder Que vai vir E dar o palpite Inclusive Está aí Cada dia que passa Nós temos a razão Que realmente Quem não conhece Acaba Metendo o pé para as mãos Pessoal É isso aí Abraço para todos Boa noite Estamos aqui na estrada ainda Foco na missão Tchau 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 Tchau